A paz do Senhor Jesus Cristo, casa escolhida, aleluia! Vamos ficar de pé, amadas, e vamos juntas ler este Salmo 93, pode colocar no telão, Salmo 93, aleluia! Vamos ler juntas, casa escolhida, o Senhor é contigo, aleluia! Vamos, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, revestiu-se de poder, se revestiu o Senhor e se singiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, Tu és desde a eternidade, levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os poderosos vagalhões, aleluia, das grandes águas, fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa, convém a santidade, Senhor, para todos sempre, diga, na minha vida, eu sou casa escolhida, convém a santidade do Senhor, aleluia, glória a Deus, feche os seus olhos e comece a agradecer, a louvar, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te trouxe, para que a glória dEle resplandeça esta noite em sua vida, este Miss Baton será bem glorioso, porque a presença do Senhor é conosco, eu sinto que haverá bênção sem medidas para as nossas vidas, comece a glorificar a Deus, a dizer, Senhor, eu sou casa escolhida, uma privilegiada, uma favorecida de Deus, aleluia, estou aqui para te adorar, Pai, nós abrimos este congresso, Miss Baton, casa escolhida, abrimos no nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que está acima de todo nome, aleluia, e que todos se ajoelham e declaram que o Senhor é Deus, Pai, nós te adoramos, querido Espírito Santo, vem e toma teu lugar, comanda, Senhor, comanda o Miss Baton, comanda a casa escolhida, nós te adoramos, Pai, porque tu és o Senhor, aleluia, reina revestido de majestade, e nós decretamos que em tudo que concerne este congresso maravilhoso, casa escolhida, nós declaramos agora que fechamos a boca do leão, amarramos o valente, repreendemos a Satanás, anulamos e desfazemos toda obra e todo conselho do inimigo contra nós, e declaramos a vitória de Eushoa, Ramaxiha, nas nossas vidas, hoje e para todos, sempre, Pai, a ti seja a glória, a honra e o louvor, comanda Espírito Santo, o comando é todo teu, traz, Rikandalahas, Shurehandria, a revelação, as bênçãos sem medidas, bênçãos maiores, aleluia, venha, Rikandalahas, Shurehandria, sobre cada casa escolhida, e o nome do Senhor exaltado, desde de já nós declaramos, que o anjo do Senhor abra o caminho, para que todas cheguem em paz, toda casa escolhida, venha em paz, para o congresso, casa escolhida, Miss Batom 2023, receba, Pai, nossa glória, nosso louvor e nossa exaltação, por tuas maravilhosas bênçãos, pela tua presença, pela unção que despedaça todo o jugo em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Amém, aplaude o Senhor, amadas, aleluia, revestiu-se, aleluia, de majestade o Senhor, e se revestiu de poder, e se singiu, e está no nosso meio, vamos adorar o nosso Pai, Podem sentar, queridas Sufocada pela correria, relógio que não para, demandas, casa, família, trabalho, Será que eu fiz tudo o que precisava? Fazer, 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 preciso ser aceita, preciso provar o meu valor, será que é suficiente? Será que eu sou o suficiente? Não sei, mas me sinto cansada Espera, respira minha alma Não, não fui criada para siglos intermináveis de tarefas Sim, em Deus tenho vida plena, há descanso nele, e uma mesa preparada para mim Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, Cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente? Será que um dia eu poderia ser suficiente? Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, Cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente? Será que um dia eu poderia ser suficiente? Carregos ou aplausos, longe das multidões Eu descobri que sou aceito por ti Carrego o nome da família A tua mesa cura A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim E os meus esforços não compram Deus Os meus esforços não te compram Os meus esforços não te compram Eu só te conheci Quando aprendi a desfrutar Em casa, na mesa Em casa, na mesa Em meio aos meus irmãos Eu descobri A extensão do teu amor Sem palcos Ou aplausos Bem longe das multidões Eu descobri Que sou aceito por ti Carrego o nome da família 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 A tua mesa cura, a tua mesa cura Aqui tem vinho e pão em um lugar pra mim A tua mesa cura, a tua mesa cura Aqui tem vinho e pão em um lugar pra mim Carrega o nome da família A tua mesa cura, a tua mesa cura A tua mesa cura, a tua mesa cura Aleluia Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite Eu quero te convidar pra cantar com autoridade Porque nós confiamos no nome que é poderoso Para fazer o impossível acontecer Ei, esse nome vai pra tua casa E quem conhece esse nome, glorifica o nome dele Eu só quero falar o seu nome Oh, aleluia Sobre cada mente e coração Declarando Porque eu sei a paz em tua presença Eu falo Jesus Eu falo Jesus Eu falo Jesus Seu nome é poderoso Seu nome é poderoso Seu nome é cura Seu nome é vida Ele quebra Ele quebra as fortalezas Quebra as fortalezas Queima com o fogo Vendo a luz brilhar Levanta Levanta a luz do céu Jesus Eu quero falar o seu nome Sobre toda ansiedade e depressão Para que a alma que está ativa Eu falo Jesus Seu nome é poder Seu nome é cruzado Seu nome é vida Ele quebra as fortalezas Quebra as fortalezas Queima como um troco Vem com a luz brilhar Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é vida Quebra as fortalezas Queima como um troco Vem com a luz brilhar Glória na sua finalha Ei! Vem de Jesus nas montões Vem de nas ruas Jesus Jesus, sou dos inimigos Jesus, sou das ruas Jesus, será a minha harmonia Amém Jesus Meu nome, meu nome, meu nome Grito Jesus nas matanhas Grito e nas ruas Jesus Jesus sobre os inimigos Jesus sobre a escuridão Jesus pela minha família Eu amo Deus sobre o nome Jesus Seu nome é Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é vida Quebra as fortalezas Vem a dor do futuro Vem com a luz Seu nome é poder Seu nome é poder Seu nome é poder Seu nome é cura Seu nome é vida Seu nome é poder 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 Ele quebra a rocha aqui Quebra a sua mesa Queima como o mundo Vem pra mim Queira a rocha Ainda tem essa unção profética Levanta as tuas mãos em direção à tua casa Ai, irmão Se há um nome que os demônios não confondam É o nome de Jesus Você vai declarar poder de Deus na tua casa Você não veio no congresso fazer um turismo Você veio buscar poder de Deus E quem veio buscar de Deus Rompe a multidão para alcançar o que você quer Ei, há um poder na tua voz Que o diabo recua porque ele sabe Que tudo que tu pedi no nome do Senhor Ah, meu irmão Ah, meus irmãos Abbe a tua boca com autoridade E comece a gritar porque O inferno vai recuar do que é teu Vai recuar da tua família O vício vai cair por terra Ah, mandarão da Xomenai Ele vai restaurar a tua casa Levante a tua mão Porque hoje Tudo aquilo que se tornou É exaltão na tua vida Pra você desistir da tua família Hoje Descerá lá do céu O poder de Deus E vai te dar vitalidade Vai te dar autoridade Abre minha tua boca Quem tem a glória de Deus Que você desistir da tua família E vai te dar autoridade Ah, 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 ah Declare e grite Grite Jesus nas montanhas Grite na lua, Jesus Jesus soube os inimigos Jesus soube a iluminão Jesus, pela minha família É como Deus Santo, nome Jesus Brinde Jesus nas montanhas Brinde na sua, Jesus Jesus sobre os inimigos Jesus sobre a escuridão Jesus, pela minha família Deus é como Deus Santo, nome Jesus 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 Amém Amém Diga, eu tenho uma promessa E vai se cumprir tudo Olha pra essa amiga que tá do seu lado Minha amiga Para a atmosfera Tá dizendo que Ele é que é Para cumprir Tudo vai acontecer na tua vida Ele é umเดition Vem acredita agora em cima Vem acredita agora em cima Vem acredita agora em cima Sim E glória a Deus, que Ele cumprirá E sem tempo a luz e a tempestade Pensarei que possa ter E com medo vai acontecer Friendo bem, Senhor, a mim Friendo bem, Senhor, a mim Nascemos ao amanhecer, Deus te louca Friendo bem, Senhor, a mim Então, Senhor, a mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nunca passará, mas Tua palavra permanecerá A história já tomou do Teu poder, Senhor Fiel ao Teu amor Fiel ao Teu amor E a tempestade Pensarei que possa ter E com medo vai acontecer Que a doente, Senhor, a mim Que a doente, Senhor, a mim Que a doente, Senhor, a mim Nascemos ao amanhecer, Deus te louca Que a doente, Senhor, a mim Que a doente, Senhor, a mim Que a doente, Senhor, a mim Que a doente, Senhor, a 세 E a fé está em Cristo 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 Ele é a minha rocha Que nunca me deixou E a fé está em Cristo E a fé está em Cristo Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Nunca me deixou Eu te louvo Eu te louvo em todo o tempo Eu te louvo em minhas próprias sonhas Eu te louvo Eu te louvo Quando tudo está perdido Quando não há mais saída Eu te louvo Eu te louvo Para sempre Quando não há mais saída Eu te louvo Quando tudo está perdido Eu te louvo Fiel do ex-senhor Amém Fiel do ex-senhor Amém No nascer do sol Ao anoitecer Eu te louvarei A igreja vai Fiel Você é um milagre Saiu da sua causa Venha buscar ferramentas Para isso A ferramenta que você precisa Você está no lugar certo Para levar para a sua casa O diabo quer que a gente bate o corpo O diabo quer que a gente desista Ele quer que a gente entregue para ele Aquilo que Deus gerou para nós Só que diga para ela Só que diga para ela Vai nada Diga você hoje Vai destruir esse gigante Tinha toda a fronta do inimigo Vai cair por terra Agora pega na vontade e diga Tua família é projeto de Deus Quem acredita glorifica Eu te amo Jesus Eu amo Jesus Não pense que teu lar acabou Não pense que o inimigo Não diga que é tão grande Porque é maior que ele Não se aceita como um perdedor Pois você não nasceu Não se aceita como um perdedor Você é mais do que o vencedor Aquele que tem todo Agora levanta a mão pra profetizar Eu vou profetizar sobre a tua vida Meu irmão Um renovo nesta vez Eu quero ver a tua paz Seja antes de vitória Hoje a senhora O autoridade Seu parte hoje Decidão de pé O campeão O campeão poderoso O campeão O campeão O salve de mim Por esse grande Hoje a senhora Tem milagre Esta casa e venda Vida, paz, é projeto de mim Vida, caminho, é projeto de mim Meus olhos, eu não se compro Minha vida, não se compro Cuide o que é que vai ver o milagre a ti Antes de terminar esse congresso Você já foi terminado Eu vou profetizar o sol Um renovo Um renovo Eu quero ver O Senhor Começa agora Se for ao vivo Se eleva de hoje, pode ver O campeão, o Senhor me ode O guarda poderoso Não é o seu inimigo Puxa em diante Se for ao vivo Terminado Tua casa Tua casa Tua família Tua família Tua casa Tua família Tua casada Tuaίο Tua família Tua grande Tua família Quem te viu verá vai ver Deus te exaltar, irmão Oh, sabe por quê? Só uma palavra dele é suficiente Pra fazer o milagre acontecer Eu ortei o salmo e o brilho do gigante Eu ortei o salmo e o brilho do gigante Deus vai vir Minha casa tá cheia de Deus Minha família Deus é a diferença que eu fiz Em minha vida Obrigada Eu ortei o salmo e o brilho do gigante Deus vai vir Meu milagre Meu salmo e o brilho do gigante Eu ortei o salmo e o brilho do gigante Minha casa é meu salmo e o brilho do gigante Deus vai vir Você vai ter uma fnª Ei! Eu quero que você coloque uma mão publica essa dívida onde está do seu lado Se você não conhece ouçande desse momento Se apresenta Diga para ela O teu... Olá meu amigo Jesus dico Diga Ele te selecionou nessa família Então diga pra ela, tudo vai mudar Quem te vê, vai te ver diferente Vai estar cheirosa, perfumada, cheia da graça Diga pra ela assim, não tem mais pra o inimigo Não tem mais pra o inimigo O gigante já está vencido Deu milagre Agora diga pra ela assim, tua casa é prazer de Deus Tua casa é prazer de Deus Tua família é prazer de Deus Rejo o caral Não tem mais pra o inimigo O gigante já está vencido Tua casa é prazer de Deus Tua casa é prazer de Deus Tua família é prazer de Deus Olha, nessa canção Eu estava numa luta muito grande Minhas pastoras sabem Eu chorando dentro do quarto Eu disse, Deus, eu não tô com Não voltou o conselho pra dizer assim, olha Você é nova Você não precisa disso Aí Deus disse, mano, ainda vem aqui pra cá E ali eu disse, Senhor, o que é que eu faço? Manda o que tu tá passando pra isso que eu fosse Quando eu vi que a situação que eu tava vivendo virou grande Que você não tem noção do que Deus tem feito na vida É tanta honra Porque eu falo assim, Deus O que tá acontecendo? Será que é o arrebatamento da prova assim? Ou será que eu já vou no céu? Porque a gente começa a se acostumar com a dor Só que Deus Não tem promessa De dor nem de fracasso pra tua vida Então quando eu canto essa música Eu tô cantando, cantando Eu, do céu Aí o Senhor disse assim, olha Canta assim Não tem mais fugir de ti Aí Deus, Deus, não estou mais Eu segurando a cabeça De gigante Eu, olha aí Deus, pega a cabeça de Deus Levanta do mais alto que você quer Ei Pela fé Pega a cabeça desse gigante Levanta bem alto Pra que todo mundo veja Que aquilo que te ameaçava Aquilo que ele dizia que ia matar Que ia te destruir Está nas tuas mãos sem corpo Balança bem a cabeça, olha Olha pra essa amiga aí Que diz, olha Acabou, gigante O gigante O gigante A cabeça dele Cagatou as mãos pela fé Diga Não tem Não tem inimigo Balança bem a cabeça, olha O gigante O gigante Está nas tuas mãos pela fé É um milagre Agora declara minha casa, vai Minha casa, olha Olha aí Gigante Tirei Minha família Cagatou as mãos pela fé De Deus Meus olhos verão te curtir Vem, minha vida Cagatou as mãos pela fé Cagatou as mãos pela fé Diga Meus olhos verão te curtir Vem, minha vida Diga Só não terão segundo Vem, minha vida Jumilado Joga a travessa, olha Para o que é Amor